Fala Zucanianas, Zucanianas, tudo beleza? Com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucGP Play E no vídeo hoje galera estamos aí com mais um vídeo aqui do canal Dessa vez nós estamos aí com mais uma Hackeron pra vocês, velho E dessa vez vamos jogar essa Hackeron de GBA aí Lindíssima e da hora de marcar, eu gostei demais desse negócio, velho Ai, isso aqui é maneirão, hein Eu gostei demais da premissa dele, desculpa eu tô sem camisa aqui, tá mais... tá calor Então galera, vamos lá hoje jogar Pokémon Orange Sland, tá galera? Vamos jogar aí, galera, eu vou contar a história Eu acho que pra quem conhece o anime das antigas aí já se ligou na parada, beleza? Então bora lá galera que vocês vão saber do que se trata esse game depois da intro Muito bem galera, voltamos, é o seguinte, velho Eu vou começar a contar pra vocês aqui, velho Qual que é a história desse jogo, cara? Esse jogo é o seguinte Esse jogo é um Hackeron, né, de GBA Que se passa, cara, depois da Liga Índigo Pra quem não sabe, a Liga Índigo Índigo é a primeira liga que tem E cara, a história é o seguinte Você é o Ash, tá? O protagonista é o Ash E você tá indo pras Ilhas Laranjas, cara Isso mesmo, as Ilhas Laranjas E é o seguinte Esse jogo acontece exatamente os mesmos eventos que acontecem no anime, velho Então isso é muito da hora, cara Porque tudo que aconteceu no anime com o Ash, cara Vai acontecer... Ó o Ash aí, ó, tá vendo? Tudo que aconteceu no anime com o Ash Vai acontecer com você aqui também, velho Então isso é sensacional, velho Sensacional mesmo Galera, essa... Ó, tem até o Gary ali, cara É... Essa Hackeron traz aí É... Vários eventos, né? Vários eventos, quase todos os eventos praticamente Que acontecem nas Ilhas Laranjas E também traz aí pra gente Acontecimentos do filme Pokémon 2000 Tá bom, galera? Então, tudo tem Alguns dos acontecimentos desse filme também Estão aí No jogo, ok? Estamos aí com o Ash Vamos falar com a nossa mãe aqui, ó Ela tá inclusive com o Mr. Mine aqui, ó Caraca, que da hora, velho Já que eu tenho um laboratório Vai me dar o mapa Então, galera, já que é assim Como vocês sabem O jogo é com mapas próprios, né? Então, vocês podem ver tudo isso aí Eu acho que a gente já começa com o... O Pikachu, se eu não me engano Mas vamos lá A gente tem que caçar a casa do professor primeiro, né? É, até agora eu não achei Por onde que eu tenho que ir, ó Abri uma rota aqui, ó A menina me chamou O jogo tá em inglês Ó, eu não consigo Eu tenho que procurar algum lugar aqui, né? Eu tenho que pegar o Pikachu Mas eu não sei onde tá o Pikachu, velho Mãe, cadê o Pikachu? Será que tá no meu box? Caramba, cadê o... É um negócio do Snorx Deixa eu procurar um então pro cachorro aqui Já volto Ah, galera Tem uma paradinha pro lado aqui também, ó Aqui, ó O meu Munk É o meu Munk Aquele ali Vamos ver se é o meu Munk É, é o meu Munk Certeza, cara Ó, tem uma parada aqui em cima Ah, o Pikachu tá aqui com o professor Me deu a Pokédex Provavelmente tem Pokémon de Jotô e de Canto, né? Eu não quero colocar o nome no Pikachu Tá, vamos lá Vamos continuar Tem alguma coisa Que esses bebê no chão não dá pra pegar Professor desorganizado Vamos sair por aqui Ó, esse aqui é o meu Tauro Certeza Olha, eu posso pegar Rapaz, eu posso pegar os Pokémon aqui, cara Ó, tem um Krab Kringle Quem é esse? É minha Escorto Charizard Caraca, eu posso resgatar qualquer um Que da hora, mano Não vou resgatar Vamos procurar aqui Por mais, peraí Aqui tem um Bulbasaur, ó Todos os meus Pokémon Vai ter um Oddish aqui Que eu não sei pra que Que esse Oddish não É meu Eu vou pegar a Escorto e o Bulbasaur aqui, ó No Cadê o Bulbasaur agora? Ó o meu Ah, esse aqui é o meu PJ Ei, PJ Desce aí Ah, não consegui lá no PJ Vou pegar a Gang dos Quatro Não quero o Krab Eu deixo o Krab guardadinho lá E agora? Não, não quero Você fica aí É o meu Monkey mesmo, ó Agora vamos lá Sair lá pra cima Não, acho que eu tenho que pegar o mapa, né? Com a menina aqui, ó Eu acho que é Ah, arquipélago Laranja Cara, que da hora, velho Eu não consigo aqui agora, ó Caramba, hein? E agora? Eu tenho que ir aonde? Ela fala o que? Vamos ver lá Direito que eu não entendi o que ela fala Vamos ver se eu consigo entender Ah Deveria saber Tem que ir lá falar com a mãe primeiro Eu não lembro qual que é a minha casa Essa aqui Vamos lá Até a pouco eu volto Ela me deu os tênis, galera De corrida, ó Pra eu correr mais rápido Agora eu passei direto aqui do menino Só que aí é apelação, velho As minhas Pokémon Apelação Apelação Total Os Bulbasauros Cortam até com As paradinhas aqui Vamos ver qual item que tem Lightball Lightball Eu até tirei a Lightball Caraca Olha só como é que tá aqui Tem Spearowl Caraca, os gráficos são bonitão, mano Que topzera Level 10 Eu não vi o level deles mesmo, não Todos começam o level 10 Cara Que da hora Que da hora, velho Tem um shopping aqui, ó Vamos pegar a Pokébola Acabou meu dinheiro Eu vi o Brock ali Ou é impressão minha O Brock e a Mish A Mish Ah, me deu Orange Pass Provavelmente é pra mim ir pra Pra Ilhas Laranjas Eu ainda não fui pra Ilhas Laranjas Aqui, né Pelo visto É, provavelmente é aqui Que a gente faz isso Só não sei como a gente faz isso Tem um velhinho aqui 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 ainda não é a ilha, cara Ah, o doidinho aqui do Dirigível O que que ele fala, velho? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa Só não sei o que que é Vamos ver se eu consigo achar aqui Pera aí Vamos lá Vamos ali pra cima O Ratatá Bom Voltei aqui Vamos ver se eu vou aqui Ah, eu entrei aqui agora É lá no Dirigível mesmo Uou Chegamos Aqui deve ser pra voltar Então vamos sair aqui agora Eu vim de canto mesmo, mano Pra onde que eu saio aqui agora? Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Lá por cima Aonde que é que eu vou agora? Quem é esse doidão? Ô, já me deu a vara de pescar, mano Já vamos catar aqui alguma coisa Pera aí Tem nada Achei nada Bora lá, então Aqui tem um centro Pokémon Vamos curar aqui Eu tô com cinco Pokémon, velho Já catei os Pokémon bonzão Lá do laboratório do professor Eu quero achar Mato, 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 mato Pra mim a gente procurar Pokémon Caramba, eu tenho lugar aqui não? Acho que aqui é laboratório Ah, vai me levar até a professora Agora eu acho Ai, o Garand É o Garand Azul fora Ah, Pokébola GS, velho Dá aqui, então Então O Brock já tá aqui já Tem uma professora Ivy Vamos ver aqui também Tem as assistentes dela, né Eu quero ver se A gente Pode entrar aqui Pode, ó Valencian Park Vamos ver o que que tem aqui Ah, Brawl's Pod Peraí Ele é Shine Ele é Shine, o Brawl's Pod Já achei um Shine já, velho Logo de começão aqui Vamos pegar esse Deve ser mais Deve tá mais fácil Não é possível pegar Shine Nesse negócio Aqui, achei Vamos ver aqui Ah, e é Shine Caraca, de cara, velho Ah, eu acho que todos Todos os Bells Pod Aqui são Shine Eu acho Acho que não foi uma grande coisa Não Eu ter conseguido um Shine Eu vou ver se eu acho Outra coisa aqui Pra enviar outro Pokémon Eu acho que é esse lugar Que a gente acha Shine, velho Deve ser isso É, eu acho que é esse mesmo É essa floresta aqui Mas então, galera É isso, velho Eu vou ficando por aqui, tá Se você gostou do vídeo aí Deixa aquele joinha, tá Se inscreve no canal, galera E pra você que quer baixar o jogo Link na descrição do vídeo Valeu, até mais Fui Tchau Tchau Tchau